Salve, salve família! Vocês estão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui, realmente hoje é pra gente encerrar aqui o Yukon, né? Terminar aqui com a temporada de missões aqui no mundo do Yukon, tá? Eu sei que muita gente vem cobrando aí pra gente sair logo daqui, né? Mas é isso aí, galera. Bora hoje então aí. Lembrando, tá? Mais uma vez aí, vamos ter que ficar aí no controle do PS4, tá galera? Porque ainda não, cara, tá ligado aqui no PS4, ó. Ele funciona no menu do PS4 todo, né? Mas não tem jeito, galera. Não tá funcionando. Vamos usar hoje aqui então o... Eu esqueci o nome desse bonito aqui, cara. Caraca, deixa eu ver o nome dele aqui. O Voron AE4380. Ele é o que vai encerrar a missão hoje no Yukon. E o detalhe, né, pessoal? É que... O que que acontece? É, o pessoal fala... Meu Deus, Luque, se comentaram assim... Cara, o Yukon é um... Não é tão grande perto de outros lugares que a gente fez, né? Que nem Michigan. Tem quatro estação, né? Que é o Rio Negro. Tem quatro mapinhas, né? O Alasca. E enfim, esse aqui só tem dois. Que é o Sopé Inundado, né? E o Pico do Grande Salmão. E realmente, pessoal, é porque eu começo... Vocês sabem que a gente traz conteúdo... De outros jogos de simulação também, né? Então, se eu tivesse aí tempo pra trazer mais conteúdos aí. Postar três, quatro vídeos por dia. A gente estaria postando vídeo todos os dias. Do Snow, do Euro Truck, do American Truck. A gente daria pra dividir um vídeo de cada um aí, né? Todo dia. Mas, enfim, galera. Não consigo, né? Fazer isso aí. E às vezes... Eu trago mais... Fico focado num game ali. E acabo realmente passando um tempo mais nenhum. E esqueço do outro. Mas, hoje a gente vai encerrar, né? Porque eu falo hoje porque outra vez que a gente foi. Falei, ah, vamos fazer as últimas missões aqui. E quando eu fui ver, galera. Tinha mais duas, três atributos de tarefa perdidos ali, né? Opa, peraí que eu tô indo errado aqui, ó. Eu já peguei aqui, galera. Eu não sei... Vamos falar pra vocês. Eu não sei o que é a missão, tá? Porque eu vou lá buscar ela ainda. Mas, eu já vi... Aqui, ó. O nome da missão é... Eu já fui meio maroto, ó. Caiu do penhasco. Mas, eu já vi que tem um carrinho ali embaixo, ó. E tem um penhasco mesmo aqui, né? Então, eu acredito que deve ser uma Scolt. Ou um outro carro pequeno ali, né? Um off-road. E eu já... Então, eu já me liguei. O nome da missão já dizia. Caiu do penhasco. E tem um carro lá embaixo. Eu vou precisar de um guinfo. Pra mim tirar esse carro de lá, né? Então, e... Eu até ia fazer a missão com o Voron sem começar da garagem, pessoal. Porque ele tava bem aqui, ó. Ele tava aqui nessa estação aqui, onde é uma missão que eu fiz. Mas, ele só tinha 28 litros de combustível. E eu não ia... Eu pensei, ah, eu posso puxar com... Com o guincho, né? Com o cabo de aço lá, né? Esse que a gente, ó. Coloca ali, ó. O guincho que puxa o caminhão, né? Não... Não o guindaste, vamos dizer assim, né? Eu pensei, mas vai que não alcanço, daí eu vou ter que voltar lá. E outra... Ah, o combustível não ia... Não ia dar também, né? Então, hoje a gente vai matar, galera. Hoje é o último dia aqui do Yukon, meus amigos. Hoje aqui a gente vai pegar essa missãozera aí e já era. Tomara que o Wisconsin nos agrada. Que seja... Olha lá, ó. Ah, os pezinhos do guincho ali estão enroscados, ó. Ah, eu não acredito que... Ah, ou eu posso ir mais pra lá também, ó. Aí, ó. É que tava pegando na montanha ali, galera. Então, realmente, pessoal. Hoje aí, ó. Agradeço aí a vocês a paciência que teve comigo aí nesse mapa, galera. Que realmente a gente ficou um tempinho nele aqui, né? Espero que o Wisconsin nos agrade aí, né? Que tem umas missões bacanas aí. O pessoal já disse que é um mapa bem gostoso. Bem bom de jogar. Bem legal que eu vou gostar. E assim a gente vai seguindo aí. Destino a fase 8, a fase 10 e assim. Aí vamos, né, galera. Ah, essa... O ruim é que esse guincho, ele tem as patinhas ali, ó. Muito baixo. Eu vejo que o combustível não vai dar nem pra me chegar ali na missão. Do jeito que nós andamos enroscando aqui, ó. Tem umas patas de aranha ali, ó. Nossa, mano, é muito ruim. Muito estranho sem o volante ali, hein. A gente se adaptou ali, se acostumou com... O que que eu vou fazer, ó, né? Essa parte ali, ó, de trocar pro automático, pro... Pra reduzida, né, pro câmbio em H, mano. A gente só não precisava tá apertando outro botão. Era só botar o câmbio ali na posição e já era. Esse bichão aqui é... Ó, esse cara aqui é original, tá, pessoal? É um Joron ali, é o original do Joron. Cara, naquela época ali que eu tava enrolado nas missões na Rússia, em Imandra, com uma bosta de mapa aqui lá, cara. Quem é esse no bichinho que me salvou? Esse foi o cara que... E salvou nós lá, hein. O câmbio em H também eu acho ele muito bom, cara. Pra... Pra subida, pra terreno muito pantanoso. Aqui na neve também, ó. Que é muito barro, neve. Cadê? Agora eu vou ter que escudar ali, ó. Eu acho que esse guindaste... Eu acho que esse guindaste consegue chegar lá. Acredito eu. O problema é que eu não sei a melhor... Primeiro vamos pegar a missão ali, né? Senão ele não vai liberar pra nós pegar... Pra nós guinchar o carro lá. Última do mapa, galera. Já... Olha lá. Eu vou ter que chegar bem na... Bem na beiradinha ali, ó. Ah, tá. Tirei de mão puxada. Mas até que não é um penhasco muito ruim de chegar ali, ó. Eu só não sei bem a posição onde o carro tá. Porque a gente não tá enxergando, né? Ah, mas eu acho que já fizeram aqui uma rampinha, ó. Específica pro caminhão chegar aqui, ó. Ai, que medo, cara. Olha lá, o carro tá lá. Agora eu vou ter que... Eu vou tomar aqui as âncoras firmes ali, ó. Porque elas abrem... Ih! Nenhuma das âncoras pegou. Ó, mas o bom é que vai... Eu acredito que vai... Que vai alcançar lá no carro. Eu não acredito, galera, que não... Ah, deixa eu ir aí, ó. Será que vai? Gurizada, não... Não chegou lá no carro. Vocês acreditam? E o guincho não abaixa mais do que isso. Você tá de sacanagem comigo, cara. Como que eu vou buscar esse danado ali? Ai, cacildes, cara. Ah, daí o guincho... Ah! Não! Olha isso daí, vocês viram? Vou restaurar o guindaste aqui, ó. E vou fixar o guincho. O guincho funciona. Ou não funciona? Modo guindaste. Por que que ele não vai lá? Cara, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Como que eu vou descer... Como que eu vou descer lá embaixo? Vou dar uma analisada aqui. Só se eu viesse por aqui, ó. Mas é muito... Será que eu consigo vir por aqui? Ó, vir por aqui, descer... E vir aqui? Caramba, mano. O que que eu tô fazendo? Primeiro, que isso aqui não é nem estrada. Ai, 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 ai. O que que eu vou fazer? Vou tentar... Vim por aqui. Se eu cair aqui... Se eu cair aqui... Se eu cair aqui... Eu não vou... Conseguir voltar. Segura! Meu pai do céu, cara. Não vai, galera! Olha lá! Ai, 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 cara. Era pra ser... Uma missão simples! Pronto. Só por um milagre agora, ó. Cara... Eu vou falar a verdade pra vocês, hein. Que buchada! Ainda que se ele tivesse caído... De pé? Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar uma jogada aqui, ó. Uh! Uh! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Mano, não tem mais... O que é que se ele tivesse caído? Vem aqui, safaca! Eu acho que agora aqui O guincho já pega Mano do céu Não, 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 não Não, não, não O que que eu fiz aqui? Solta, 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 solta Sai! Já era Ah, eu não acredito nisso não Gente, não é possível Não pode Quer ver que eu observei um negócio aqui? Ai, ai, ai Olha só a presepada Cara, não tem cabimento Vou lá pra vocês Eu vou conseguir fazer Com esse carinha aqui E você precisa ter feito aquela tramóia lá Pra gente ter uma ideia Uma coisa simples Pegar aquele carro ali caído No penhasco Pensei, pai, dois palitos Cinco minutos termina a missão Olha aí pra vocês verem Um atributinho de tarefa aí Desgraçando com nós aí Olha o que que eu vou fazer Se eu tivesse aquele guincho A gente tem um Cara, eu não me lembro agora qual que é o mod que vem Que como ele ali é o caminhão original do jogo, né Eu botei as coisas originais Mas tem um Uns mods que vem aqueles guinchos De cinquenta, setenta metros de comprimento, né Fora do padrão, mas tem Então se eu tivesse um guincho Com essa distância Eu tinha puxado ela lá de cima Lá pelo cabo de aço mesmo A gente tinha usado o guindaste Só que foi falha do guindaste, galera Porque Eu já peguei Cara, já peguei Coisa mais Mais longe que isso aí E com aquela grua de carga azulzinha Pequenininha Menor do que esse guindaste aí Eu tô achando que esse guindaste aqui Ele é força e não E não distância Eu me lembro que eu fiz uma missão uma vez ali Ai, não me lembro qual os mapas pra trás aí Até foi com aquele roverzinho lá Não me lembro o nome dele, galera Cara, e peguei muito mais longe do que isso aí Não tem asco também Só que em vez de ser um carro Era um palete Acho que era de cimento Ou consumíveis, não me lembro Então eu vou tentar uma outra tática Com esse bicho aqui, ó Primeiro que é impossível, né Um caminhão na vida real Descer uma montanha daquela ali, né Do jeito que nós descemos Mas enfim Tentei de todas as formas aí Isso é um cacete de De narquia, cara O cara faz de tudo ali Só que aquele guindaste também Não é o original do jogo, né Ele é mod Só que eu tô com essa ideia aí na cabeça, galera Eu acho que ele não é de distância Ele é Ele é peso Acredito eu Porque Ele era pra alcançar Ah, eu acho que eu conseguia pegar Eu acho, galera Que eu conseguiria pegar com a grua de carga Sabe por quê? Ó, vou tentar passar bem aqui Nesse canto aqui, ó Vou analisar aqui Porque com a grua de carga Agora que eu me liguei O guindaste ali Ele só ficava reto, né Daí o que que acontece Se eu conseguisse Se eu tivesse com a grua de carga normal Eu baixava o braço Até lá embaixo E esticava Me recordei agora Eu tentei baixar a ponta do guindaste lá embaixo E não foi E a grua de carga Eu acho que chegava perto, cara Ah Facilei agora, hein Fui inexperiente agora Porque eu não pensei nessa ideia Se o braço conseguisse Não é um bom Não é um bom lugar, mas Vamos tentar Que daí qualquer coisa Eu subo pelo outro lado Ai, ó Aham Mas eu não creio nisso Ou qualquer coisa Eu posso vir por aqui, ó Mas é muito íngreme, ó Rapaz Que resgatezinho Nojento, hein O pior É que eu não tenho nenhum Ó Quer Estragar aí O carro também Eu vou deixar ele Bem colado Aqui, ó Vamos ver o que que vira Eu não sei se nós vamos conseguir subir Aqui, ó Não sei se eu vou ter que ir por aqui Eita, nós Não sei se vai rolar não Mas Coitado Do Do carrinho Que vai ser resgatado Ali, ó Ai Já estou vendo A luz do dia Ó Tá Teste Mano Aqui sim Cara Podia ter vindo já com esse bicho Que Eu achei que ia ser muito mais fácil Agora a gente tem Só Só que levar ele lá do outro lado Apesar que Eu Ainda bem que eu vim Que eu vim com ele aqui Sabe por quê? Porque eu acho que a gente não ia passar Ó Agora a gente só vem aqui, ó E concluímos a A entrega ali, ó Eu não ia conseguir passar com Com o Voron ali Com aquelas hastes da âncora muito larga No meio daquelas árvores Então Eu vacilei na Na verdade, galera É É uma escote, ó Faz parte, cara O SnowRunner é isso aí Só que eu fui Tipo Querer dar uma de esperto ali, né Pensei Vou pegar ali Um guincho Só ergue ele ali pra cima E Eu achei realmente Que o guincho ia Só que agora que eu tô me lembrando Se vocês veem Aquela grua de carga azulzinha A original do jogo Ela é dobrável, né Ali, ó O guindaste Ele fica reto E não abaixa mais E eu lembrei Que eu fiz a outra missão Vou pôr aí pra cá Eu acho Eu falei que eu consegui Pegar com a grua de carga Original É muito lindo, né Será? Ah Daí o que que acontece É Eu consegui Esticar ela Bem pra baixo, né Ali que eu reparei Que o guindaste Ele só fica reto Na cabine ali E só anda aqui Ele não abaixa E a outra grua não A gente consegue Levar ela até lá embaixo Assim eu acho Que eu conseguiria Ter alcançado ele Com certeza Olha lá Cadê? Muito bem Meus amigos Agora sim Finalmente, olha Nenhuma Missão Nenhum atributo De tarefa Nada Encerrado Com sucesso Ficou duas melhorias Ali ainda, ó Pra trás Pra gente pegar, né Galera, obrigado Pela paciência de vocês Por acompanhar nós Nesse mapa aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like aí Opinião nos comentários Aguardo vocês aí Lá no Esconso Pra gente desbravar Aquele novo desafio Que está por vir aí, beleza? Muito obrigado E até a próxima Fui!